Olá fera, questão aí do Imi, coloquei amarelo, mas poderia ser verde, certo? Porque a gente pode pular aqui algumas continhas percebendo, por exemplo, o seguinte, se o objeto está a 20 centímetros da lente, esqueça a lente 2, olha só para a lente 1, o objeto está a 20 centímetros da lente, sendo que a distância focal dessa lente é 10, ou seja, o F está bem aqui e aqui é o ponto principal A, e a gente sabe que isso aqui se enquadra na posição 2.2, quando o objeto está em cima do ponto principal, a imagem dele vai ficar em cima do outro ponto principal, bem aqui, está aqui o outro A e a imagem vai ficar bem aqui do mesmo tamanho, então a gente já pode pular uma conta, que o que eu ia fazer aqui na questão, eu ia fazer o seguinte, esqueça a lente 2, olha só para a lente 1, DO é 20 e o F é 10, aplicaria no DI, DO, FDI mais DO, ou 1 sobre F, 1 sobre DI mais DO, encontraria que DI também é 20, lembre que para a lente, se o DI está positivo, é porque ele está do outro lado em relação ao objeto, ok? e encontrar aqui 20, mas como eu já percebi que o objeto aqui está no ponto principal, é porque a imagem vai aparecer no outro, já que a lente é convergente, perfeito? Então já tem uma conta menos, já sei que daqui para cá também é 20. E agora, repara, sempre que eu tenho um sistema com duas lentes, dois espelhos, uma lente no espelho, não importa, a gente sempre resolve o primeiro, e aí a imagem do primeiro se comportará como objeto para o segundo. Então já que eu encontrei, aqui está o objeto, já que eu encontrei a imagem 1, essa imagem 1 vai funcionar como objeto para essa lente 2, ok? E aí a gente agora, visão seletiva, vamos apagar esse lado de cá todinho, esqueça esse lado que está na esquerda, olhe só para o lado da direita. Essa imagem vai funcionar como objeto, essa imagem vai funcionar como objeto, e quem seria a distância desse objeto, desse novo objeto até essa nova lente? Seria 60 menos 20, daria 40 centímetros. E aí a pergunta dele é onde é que estaria a imagem, onde é que vai estar a imagem dessa nova lente, ok? Então só recapitulando, aqui eu tenho um objeto e encontro a primeira imagem dela, esqueça a lente 2. Depois a imagem dessa lente 1 vai funcionar como objeto para a lente 2. Então está aqui, esqueço agora tudo o que passou aqui para trás, e eu olho essa imagem como sendo objeto para essa 2. E aí eu olho, o novo DO é 40, porque é 60 menos 20, 40 é o DO, o F é 15, e eu vou encontrar DI. Equação dos pontos conjugados, DI DO é igual a FDI mais DO, ou aquela outra, tanto faz que você sabe aí. Substituindo aqui os valores, o DI, o novo DI, DI' é o que eu quero, o DO, que essa imagem vai funcionar como objeto, é 40, o F é mais 15, o novo DI, que é o DI' eu quero saber, e o DO é 40, e aí eu termino a questão, perfeito? Então vamos lá, posso simplificar aqui por, simplificando por 5, certo? Simplificando por 5 aqui dá 3, simplificando por 5 aqui dá 8. Então nós temos 8DI' é igual a 3DI' mais 120. 5DI' é igual a 120, portanto, a nova imagem estará 24 centímetros da lente 2, que é justamente a pergunta dele, 24 centímetros da lente 2. Ele quer saber, a nova imagem estará, a imagem final aqui estará quantos da lente 2? Quantos centímetros? 24 é a resposta, ok? Então tá aí, um forte abraço e até a próxima! E até a próxima!